Hoje, 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para comemorar a data, acontece um ato interreligioso no Parque da Juventude Dom Paulo Evaristo Arnes, em São Paulo. Este ato, aberto a todas as pessoas religiosas ou não, também é uma homenagem aos 100 anos de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes e reforça a importância e a urgência do respeito aos direitos humanos. Apesar de não constar na placa de entrada, o Parque da Juventude leva o nome do Cardeal da Esperança. Eu vou conversar agora com o Antônio Funari Filho, presidente da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Quais alertas estão sendo dados aqui hoje? O grande alerta é da importância desse dia. Esse dia deveria ser comemorado em todos os rincões do mundo, onde tivesse uma pessoa. se comemora justamente o reconhecimento da dignidade do ser humano e da igualdade entre eles. Esse é o grande alerta. Esse dia deveria ser feriado no mundo inteiro, porque é um dia dedicado ao homem, ao ser humano. Funari, as vítimas de Covid-19 serão homenageadas também ao plano da construção, da instalação de um memorial. O que está sendo proposto? Está sendo proposto um memorial para que não fique no esquecimento. Essa verdadeira pandemia, essa pandemia que levou a morte mais de 600 mil pessoas, que levou a orfandade um número infinito de crianças e jovens. É um alerta com relação à importância da vida. A vida é fundamental. E não existe o conflito entre vida e liberdade. Legal. Muito obrigada pela sua participação. Dom Paulo Evaristo Arnes foi arcebispo e cardeal de São Paulo e liderou a campanha pela incorporação dos direitos humanos na Constituição de 1988. Ele faleceu em 2016, mas seus ensinamentos continuam presentes e inspirando atos como esse de hoje.